Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Letícia Fermiano e o seu livro Desencontros do Amor. Letícia Fermiano mora em São Paulo, é educadora, tem 34 anos, é solteira e sua escritora favorita é Clarice Lispector. Já o seu livro chamado Desencontros do Amor. Como recomeçar quando tudo que você tinha planejado começa a desmoronar? Conheça a história da Ana que ao fazer 30 anos vê sua vida que parecia ser toda planejada mudar completamente quando ela se separa. Magoada, ainda acredita no amor, mas tem medo de se machucar novamente. Uma jornalista estagnada no trabalho começa a pensar que esse é seu pior momento. Passa por uma reviravolta na carreira e tudo começa a mudar. Venha se apaixonar por esse Friends to Lovers com plot twists de tirar o fôlego e cenas hot que vão te enlouquecer. E pra aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Desencontros do Amor. Abre aspas. Mas será que de fato sabemos o que é o amor? Amamos mais de uma pessoa na vida de formas diferentes? Sofremos, mas somos capazes de continuar? Será que algum dia terá reciprocidade? Mas a vida é cheia de surpresas, não é mesmo? Talvez seja a hora então de pensar só em você. Realize aquele sonho, saia com suas amigas e vá ser feliz. O amor virá no momento certo. Para de ficar procurando por ele. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon e você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado. Vale ressaltar que essa não é a única publicação da autora. E tem outro livro publicado chamado Rascunhos de um Romance. Pra quem quiser conhecer mais sobre a autora e o seu trabalho literário, o Instagram é Muito bem. Livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizar o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autora ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram Monique MM18 para mais informações e venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.